Os melhores chips de internet para a sua viagem, eu vou te apresentar diversas opções após a vinheta. Meu nome é Henrique e nesse canal eu falo sobre viagens, tudo que engloba o mundo de viagens, sobre sala VIP, meus roteiros, quanto eu gastei nas minhas viagens e tudo mais. Se vocês gostarem, considerem se inscrever e deixar um like que sai conteúdo toda semana aqui no canal. E confere também os links da descrição que lá você confere a minha agência de viagens, meu blog de viagens, o Instagram pessoal, Instagram profissional, TikTok, podcast de viagens, grupos do Telegram e e-mail para contato. E também confiram meus infoprodutos, eu tenho um curso de inglês para viagens, diversos guias para Nova York, Miami, Disney, Paris e muito mais e também mapas personalizados, tudo que vocês quiserem conferir está lá na minha loja, lá no meu site, inclusive meu site está muito completo. E tem inclusive e-books gratuitos, como por exemplo um e-book para te ajudar na entrevista do visto americano. Então confiram todos esses links lá. E por fim, se você quiser, considere se tornar um membro do canal, porque tem diversos benefícios como e-books e guias dados de graça mês a mês e também consultorias comigo. É só clicar em seja membro aqui embaixo. E agora sim, curtam o vídeo. Gente, eu acho que podemos todos combinar aqui que não dá para você pensar em viajar para o exterior hoje sem ter um chip de internet, né? Porque você vai precisar da internet para tudo. Você vai precisar da internet para fazer uma rota ali no mapa, no Google Maps da vida, para pedir um Uber, para se localizar, para ter ali em caso de emergência, caso você precise ligar para alguém, mandar uma localização para alguém, conversar com alguém no WhatsApp, postar uma foto, assistir um vídeo, qualquer coisa que seja. Conferir os vídeos do canal Henrique Negrão Viagens aqui no YouTube, conferir os guias que eu tenho à disposição à venda, link aqui na descrição. Enfim, para tudo você vai precisar de ter internet durante a sua viagem. Entre diversas opções, as mais famosas hoje são você comprar ali um chip durante a execução da sua viagem. Tem alguns planos de telefonias até brasileiras que tem planos internacionais, que para quem quiser pode valer a pena, mas aí normalmente você tem que pagar o ano todo, né? Mas algumas pessoas optam por só comprar um chip ali durante a execução da viagem. E é sobre isso que eu quero falar para vocês agora. Por quê? Porque existem também duas opções hoje de chips. Existem os chips físicos, que são os chips igual que a gente tem aqui no próprio celular do Brasil. E também nós temos agora os eSIMs, que são os chips digitais. Inclusive tem iPhone agora, que está sendo lançado no futuro, que está vindo só com a opção de eSIM. E já tem até aqui no Brasil, só celular, que você só tem eSIM e você não tem nem mais um chip físico mais. Então aí você também tem que pensar qual dos dois você deseja. Normalmente o eSIM é um pouquinho mais barato, porque ele exige apenas que você faça a instalação digitalmente. E o chip físico, como ele exige que seja enviado para o seu endereço, tem toda a questão de ter o chip físico mesmo, a questão de fabricação, de ativação, de envio por correio, ele costuma ser um pouquinho mais caro. Mas eu vou mostrar para vocês aqui três opções e a parte boa é que nas três opções eu tenho cupom de desconto para dar para vocês. Olha aí, eu sou uma mãe para vocês, né? E assim, gente, eu vou deixar bem claro que são links de afiliado, tá? Você comprando por eles, eu ganho uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. Quem me paga essa comissão é a empresa, o dono do chip lá, tá? Então você vai sair o mesmo preço para você, mas comprando pelo meu link, com o meu cupom de indicação, além de você ganhar um desconto, você também ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo gratuito aqui para vocês, a eu continuar podendo tratar isso aqui como a minha profissão, né? Porque hoje o YouTube é uma profissão minha. Então, para uma profissão ser rentável, eu preciso ganhar dinheiro, porque eu tenho contas a pagar. Infelizmente, a gente ainda não consegue pagar a conta com vibrações positivas. Então, assim, sempre que você puder utilizar os meus cupons de desconto, meus links de indicação, eu agradeço demais, porque isso permite que eu continue trazendo aqui vídeos todo santo dia para vocês, com várias dicas de viagem. E em breve eu vou começar a fazer até vlog, viu? Então vamos lá, sem mais delongas, assim, eu só queria deixar o pedido aí para vocês. Vai estar sempre na descrição de todos os meus vídeos os links com os meus cupons. Eu tenho cupom de indicação de seguro de viagem, de chip de internet, de passeio para diversos locais, cupom de indicação e link de indicação da Get Your Guide, da Omio, que é de trens pela Europa, da Booking, que é de reserva de hotel. Então, tudo que vocês puderem reservar pelos meus links, eu agradeço, porque isso permite que eu continue tratando isso aqui como a minha profissão e produzindo aqui conteúdo para vocês, tá? O primeiro que eu tenho para indicar para vocês é a AirAlo. A AirAlo, que inclusive é aí o vídeo mais assistido do meu canal, é o vídeo ensinando como que instala o chip da AirAlo. Um vídeo bem rapidinho, de 3 minutos, tem quase 26.500 visualizações na data da gravação desse vídeo aqui. Então, assim, é um assunto que eu acho que interessa muito para vocês, né? E essa AirAlo, ela é famosa pelos eSIMs, pelos chips digitais. E aí, basicamente, você compra lá no aplicativo deles, faz a instalação conforme eu ensino no meu vídeo, e aí, basicamente, chegou na hora da sua viagem, você vai ter internet durante todo o período que você contratar na AirAlo. E usando o meu cupom, que é o ENRIQUE10, você tem 10% de desconto em qualquer chip que você contratar na AirAlo. E a parte boa disso é que esse desconto é em dólar, porque o preço dos chips aqui são todos em dólar. Então, usando o meu desconto, você vai ter desconto em dólar também, que é um desconto aí, vamos supor, vai ser 4 dólares, 5 dólares, mas 5 dólares são quase 30 reais. Então, é um descontinho bem da hora que eu ofereço aí para vocês, que vai ajudar muito aí para economizar na viagem, tá? Então, na AirAlo, o link vai estar sempre na descrição, o meu cupom é o ENRIQUE10, e ele te dá 10% de desconto. Outra opção muito boa é a SIM Premium. A SIM Premium tem opções tanto de eSIM, quanto de chip físico. E eu gosto muito que eles têm umas opções de internet ilimitada. Então, assim, a internet ilimitada é bom que você não precisa preocupar com quantos gigas você vai comprar, né? Você tem a internet ali durante todos os dias da viagem, e caso você não queira se preocupar com instalação de aplicativo, com nada disso, você pode comprar ali um chip físico, e aí é só inserir ele no seu celular no lugar do chip que você já usa aqui do Brasil, e você vai ter internet durante todo o período que você contratar lá na SIM Premium. E eu também tenho um cupom de indicação, o link vai estar aqui na descrição. O meu cupom na SIM Premium é o ENRIQUENEGRÃO, tudo junto, minúsculo, e ele te dá 10% de desconto também em dólar, tá? E aí, sempre lembrando que se você for comprar ali o chip físico, você vai ter a taxa de entrega do chip, e gente, é muito rápido, tá? É muito rápido mesmo, é coisa assim de 4 a 5 dias úteis, e o chip já chega na sua casa, e ele vem já com aquela agulhinha para abrir a areazinha do chip, então é muito bom que já vem ali o chip, a agulhinha, o adaptador se você precisar usar o chip grande, ou o mini chip de celular, enfim, vem tudo na embalagem, é muito legal, tá? E uma terceira opção que eu queria indicar para vocês é o OMEUCHIP, que também é muito bom, eles também oferecem a opção de ESIM e de chip físico, e eu gosto bastante deles, e o legal é que o meu cupom dá 15% de desconto lá na OMEUCHIP, tá? E na OMEUCHIP, o meu cupom é o TRIPPING, tudo minúsculo e com dois P's, escreve da forma que está aqui, ó, TRIPPING, que é o nome da minha agência de viagens, inclusive. Então, no OMEUCHIP também o link vai estar aqui para vocês, meu link de afiliado, e vocês usando o meu desconto, vocês têm 15% de desconto na OMEUCHIP, que também eu recomendo demais. Então, todas essas três eu já utilizei nas minhas viagens, eu tenho um vídeo aqui mostrando como que eu utilizei a AirAlo na minha viagem para Nova York, já utilizei a OMEUCHIP também numa viagem para Buenos Aires, e utilizei a SEMPREMIO também numa viagem internacional que eu fiz, e vou utilizar novamente numa outra viagem que eu vou fazer no final do ano, tá? Então, fiquem de olho aí no meu canal. E, assim, basicamente é isso que eu queria passar para vocês, são essas indicações aí, os links vão estar aqui na descrição e meus cupons de desconto também. Se vocês puderem comprar pelo meu cupom, a gente se ajuda, né? Eu ajudo vocês com desconto, vocês me ajudam a ganhar uma comissão para continuar podendo gastar aqui, gastar, digamos assim, né? Para poder usar o meu tempo diário aqui para gravar vídeo, editar vídeo que dá trabalho, porque trago esse conteúdo aqui para vocês de graça, tudo que eu peço é um like e a utilização dos meus cupons de desconto, tá bom? E só para finalizar, tem vários links aqui de indicação também na minha descrição, tem link da minha loja, da Hotmart, que tem guias de várias cidades, você pode pedir uma mentoria de viagens, eu posso te ajudar com a sua viagem, como eu falei para vocês, eu sou um agente de viagens, então eu posso ajudar também com um pacote completo, as avaliações do Google falam por si só, eu tenho só avaliação de 5 estrelas até o momento, que eu fico muito feliz, eu posso te ajudar com tudo que você precisar, assessoria de visto para Canadá, Estados Unidos, enfim, tá? Então, tudo que vocês precisarem, podem contar comigo, que eu forneço a ajuda com o maior prazer, tá? E aí fica essa dica aí para vocês de cupons de desconto de chip de internet. Qualquer dúvida, podem me mandar uma mensagem aqui, espero que vocês aproveitem esse desconto e façam várias viagens, aproveitando muito desconto, tá? Nesse vídeo eu fico por aqui, valeu e tchau! 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 Tchau!